Pessoal, vamos falar do notebook do Hunter Biden, filho do Joe Biden. Outro notebook, hein? Outro, não é aquele mesmo, não. Essa notícia foi sugerida por Daniel R.K. e Ramon Mercader. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo nossos vídeos. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o Hunter Biden, vocês conhecem, é filho do Joe Biden. E nas eleições de 2020 houve uma confusão em torno dele porque em determinado momento ele deixou um notebook, um laptop, para consertar numa loja em Delaware e nunca mais voltou para pegar o laptop. E acabou que o HD desse laptop, o dono da loja chamou o FBI porque percebeu que era coisa sensível e entregou e não sei o que lá. Acabou que a imprensa teve acesso a uma cópia desse HD que tinha no notebook dele com um monte de foto indecente, um monte de coisa estranha, principalmente ele fumando crack e não sei o que lá. E daí isso acendeu um escândalo na época justamente porque relembrou o caso da Ucrânia. Para quem não lembra o caso da Ucrânia, durante o governo do Obama, em que o Joe Biden era vice do Obama, houve aquela complicação toda da guerra da Ucrânia contra a Rússia e coisa e tal. Em determinado momento os Estados Unidos foram chamados a ajudar e coisa e tal, mas aparentemente cobrou alguns favores. A administração Obama cobrou alguns favores para isso, ameaçou suspender a ajuda e coisa e tal. E o que aconteceu naquela época? O Hunter Biden, filho do Joe Biden, que não tem nenhuma formação, não tem nenhuma experiência na área, foi nomeado o vice-presidente de uma empresa de óleo, desculpa, de gás, lá na Ucrânia, a Burisma. E ele ficou lá durante um bom tempo ganhando dinheiro, sem falar uma palavra de ucraniano, sem saber nada do assunto e coisa e tal. Claramente era algum tipo de pagamento por alguma coisa. Pode até ser que não tenha sido uma troca direta, tenha sido uma forma da empresa fazer, se mostrar favoravelmente para o governo americano, para o Joe Biden, mas certamente tinha coisa estranha ali. E já havia esse escândalo antes, dessa contratação dele pela Burisma, que sem dúvida alguma era algo muito estranho. A gente já fez uns vídeos aqui explicando esse assunto, mas o que aconteceu? Quando teve esse novo notebook, esse notebook liberado na época da eleição, ali tinha e-mails mostrando que, na verdade, o Joe Biden estava envolvido nisso. Porque em e-mails o pessoal da Burisma pedia para o Hunter Biden falar não sei o que, para o Joe Biden, não sei o que lá, ou seja, eles mantiveram contato, marcaram reuniões e coisa e tal. De fato, esse pagamento a Burisma, tudo indica, era um pagamento a Joe Biden, não a Hunter Biden. Hunter Biden como filho, o papel dele era só ser o intermediário ali, né? Só que ele deixou esse notebook lá para conserto e nunca foi pegar. Isso foi um escândalo por duas coisas. Primeiro, porque mostra o absurdo que é. Mostra que, na verdade, o Joe Biden tem negociações absurdas aí com um monte de gente bem suspeita nessa história. E o outro absurdo disso foi que, na época que isso foi liberado, perto das eleições lá nos Estados Unidos, houve uma reação muito forte da imprensa americana está tratando isso como fake news, como impossível, não, não sei o que lá. Quem falava sobre isso foi calado e coisa e tal. Eu suspeito que o segundo strike que eu levei na época foi porque eu fiz um vídeo sobre isso também lá no YouTube. Eles não deram strike nesse vídeo que eu fiz sobre o Hunter Biden, fizeram num outro vídeo, mas nada me tiram da cabeça que foi uma espécie de punição por eu ter falado desse assunto. Mas, de qualquer forma, o que aconteceu foi justamente isso, né? Ficou uma coisa, um escândalo à véspera da eleição e que a imprensa calou. Normalmente, quando tem um escândalo desse tipo, caramba, o cara tem um notebook mostrando que ele tinha negociação com o pessoal da China, com o pessoal da Rússia, com o pessoal da Ucrânia, e envolvia o pai dele também, o Joe Biden, e, no entanto, isso tudo foi abafado pela imprensa, que queria fazer de todo jeito que Biden ganhasse do Trump na eleição. A gente sabe disso, né? Pois bem, depois que passou a eleição, aí tudo bem, aí voltou, aí os jornais falaram do caso, nossa, não é, teve o... Ou seja, ficou tudo certo, realmente era o notebook dele, as mensagens que estavam ali eram mensagens verdadeiras e coisa e tal, e realmente implicavam o Joe Biden, né? Mas aí já tinha passado a eleição, isso não tinha mais o risco de gerar algum impacto lá. E agora foi liberado um outro vídeo do Hunter Biden contando pra uma prostituta em 2018, tá? Não é agora, não, esse vídeo que tá... Agora eles conseguiram liberar esse vídeo, esse vídeo, né? Mas e essa história toda aconteceu em 2018, então durante também a fase da concorrência. E, curioso, ele fala que... que o pai dele ia ser o candidato democrata à presidência americana. Ele já sabia em 2018, lembra aquele negócio de primárias democratas, o pessoal votando, não sei o que lá, não sei o que lá, eles já sabiam quem ia ser. E o pessoal desconfiava também que ia ser o Joe Biden, como eu expliquei pra vocês na época, era a pessoa mais próxima, que mais tinha possibilidade de desbancar o Donald Trump, porque era o cara mais do centro, era um cara que não era radical de esquerda no Partido Democrata, né? Então era a única alternativa, na verdade, que eles tinham. Houve, na época, nas primárias democratas, tinha 40 candidatos em determinado momento, mas no final das contas, ele realmente era o cara mais de centro. O resto era todo mundo esquerdista desvairado, né? Enfim. Eu vou mostrar muito rapidamente aqui as imagens, porque nem vou tocar o vídeo. Se vocês procurarem, vocês vão ter acesso ao vídeo completo, aqui tem um monte, tem vídeos completos, fáceis por aí, é só procurar o vídeo dele lá. Eu vou passar as imagens rápidas aqui, porque são imagens dele pelado com a prostituta, né? Então aqui, pelo menos, o Daily Mail meio que deu uma ocultada nas coisas, talvez o YouTube não encrenque com o meu vídeo. Eu vou passar bem rapidinho pra vocês terem uma ideia, mas basicamente tá ele com a prostituta aqui no quarto de hotel, batendo papo, coisa e tal, e ali ele fala um monte de coisa. Daí tem o papo dele lá com a menina, tem aqui o full transcript do que ele tava falando com ela, e o que ele fala é justamente isso, que ele tava numa viagem com os amigos e não sei o que lá, e daí um pessoal russo, um traficante de drogas russo, pegou o laptop dele, porque ele tava devendo dinheiro de droga, não sei o que lá, ou queria fazer chantagem com ele, e não sei o que lá, e... Repara, é outro laptop. Não é o mesmo laptop que teve naquele caso lá de 2020. Em 2018, esse cara, alguém devia proibir ele de ter laptops, porque pelo visto ele não consegue se dar muito bem com esse tipo de tecnologia, né? Então o cara, o traficante russo roubou o laptop dele e aparentemente tava ameaçando chantagear ele. Caraca, realmente. E liberou esse vídeo, esse vídeo aqui, depois de um outro coisa, teve uma terceira liberação no final das contas, que é justamente agora, dele conversando com essa prostituta e falando sobre esse caso de 2018. Esse vídeo também foi gravado em 2018. Realmente, eu vou te falar um negócio, tá mais do que claro nessa história toda que Hunter Biden tem problemas, Agora, o mais sério disso tudo é que, tipo assim, se fosse o problema do Hunter Biden só, isso seria o de menos. O que o pessoal tá lembrando é que naquele e-mails vazados em 2020, na época das eleições, deixava claro que o Hunter Biden era o tipo o laranja do Joe Biden, né? Meio que o filho que nunca conseguiu fazer nada na vida, nunca conseguiu chegar em lugar nenhum, mas aí ficava recebendo dinheiro pro pai, ficava fazendo contato pelo pai, né? O que significa muito fortemente que pode ter um monte de governo estrangeiro aí com um monte de informação bastante crítica sobre o Joe Biden e aí a gente fica pensando, pô, o fato do Joe Biden ter entregue o Afeganistão pra China, assim, de mão beijada, sair de lá, entregou pro Talibã e pra China, coisa e tal, será que rolou algum tipo de, né, de acerto aí por trás, né? É realmente uma coisa complicada, né? Essas guerras de máfia é sempre engraçado de ver. Do ponto de vista da libertária, não tem muita coisa pra falar aqui, não. Ou seja, o cara tava com prostituta, do meu ponto de vista, se ele pagou, tá tudo certo, é direito dele fazer o que ele quiser, a menina é maior de idade, pagou, aceitou, tudo entre adultos, perfeitamente legal. Agora eu fico imaginando, realmente o pessoal que acredita em Estado, acredita que não, que sei o presidente, que manda, não sei o que lá, deve ficar apavorado com isso daí, porque meu amigo, tá na cara que o Joe Biden tem rabo preso. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários pra você e pra outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir pra ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia pra falarmos aqui, é só ir no nosso site https2.2barras.ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.